E tivemos polêmica aí no clássico entre Palmeiras e São Paulo, além do Luciano comemorando aí, provocando a torcida, chutando a bandeirinha, tivemos o gol anulado do Palmeiras aí, por impedimento, veja aí. Luciano! É isso que o Klaus vai ter que decidir. Se ele disser que sim, anula o gol. Se ele disser que não, confirma o gol do Lázaro. Acho que ele tá pedindo pra voltar, pra ver de novo. Outros ângulos. Acho que tomou a decisão. Não. Ia dando as costas pro Vara ali. Agora ele tá vendo a dividida do Felipe Anderson com o Alan Franco. Então, se ele tá vendo a dividida, a minha leitura é que ele achou que o impedimento não interferiu. Porque se ele achasse que o impedimento tinha interferido, ele já não precisava nem ver o outro lance. Após revisão do VAR, foi constatado impedimento por interferência no goleiro. Então, eu não sei nem porque ele foi ver depois do outro lance.